Na sessão desta terça-feira, dia 28 de novembro, o deputado Sargento Lima cobrou mais celeridade para a votação de um projeto de lei de autoria dele em benefício das 65 mil famílias de fumicultores que atuam no Estado. No dia 28 de 2 de 2023, eu apresentei o meu projeto que dispõe sobre a classificação do tabaco dos agricultores de fumo no âmbito do Estado de Santa Catarina para que o tabaco pudesse ser classificado dentro da propriedade. Por que o tabaco tem que ser classificado dentro do paiol? Porque o produtor coloca toda a sua produção em cima dentro de um caminhão, descarrega dentro de uma empresa, paga o frete e lá dentro a empresa faz a classificação como achar melhor. E se ele contestar e falar assim, não, o meu fumo é de melhor qualidade, eu tenho que receber um pouco a mais por isso, ele paga o frete de volta para o seu paiol. Se a classificação, uma vez sendo feita dentro da propriedade, nós abrimos a porta para outros compradores. Apresentei o projeto com a maior boa vontade do mundo, acreditando, constitucional, não gera ônibus para o Estado, muito pelo contrário, aumenta-se a arrecadação do Estado, porque mais empresas vão vir procurar o nosso produtor para comprar aqui em Santa Catarina, nesse momento que nós estamos atrás de arrecadação. O deputado Carlos Humberto comemorou a aprovação pelo Senado da proposta de emenda à Constituição para limitar decisões individuais de um único magistrado no STF e outros tribunais superiores. O presidente do Senado, numa medida corajosa, junto com seus pares de todos os partidos, resolveram botar o dedo na ferida para regulamentar, para trazer paz jurídica, para distensionar o Brasil, para que nós, integrantes do Poder Legislativo Nacional, Mário Mota, tenhamos as nossas decisões respeitadas. E o Senado Federal, com coragem, aprovou uma PEC e o deputado Rodrigo, o senador Rodrigo Pacheco, já anunciou que em 2024 tomará outras providências, como de um mandato para integrantes do Supremo Tribunal Federal, que na opinião desse parlamentar também é necessário. O deputado doutor Vicente Caro Preso ocupou a tribuna para falar do andamento de várias obras rodoviárias no norte do estado. E pediu mais atenção do governo de Santa Catarina à obra da SC-108, que liga Guaramirim a Massaranduba. São 15 quilômetros. O governo decidiu, na semana passada, quem falou foi o Ricardo Grando, secretário adjunto, e ele falou que os primeiros quilômetros de uma rodovia que ia ser totalmente duplicada entre Guaramirim e Massaranduba, será duplicada apenas nos três primeiros quilômetros e o resto será revitalizado. Nós temos uma encrenca grande nessa obra porque, assim, dia 14 de dezembro, o ex-governador deu a ordem de serviço da SC-108, 238 milhões. Toca-lhe pau, faz a obra. Menos de 24 horas, a empresa que ganhou a ordem de serviço foi entrado com uma liminar e pararam a obra. E nada mais aconteceu na SC-108. E a pendenga judicial está no Tribunal de Justiça aí, foi julgado apenas, e tão somente a liminar, que caiu, mas nós estamos no mérito para avaliar e definir essa questão. O deputado Padre Pedro Baldiceira abordou, entre outros temas, a última decisão do STF sobre o pagamento de aposentadorias vitalícias a ex-governadores de Santa Catarina. O parlamentar esteve à frente da aprovação pela Assembleia Legislativa da proposta de emenda à Constituição, que acabou com a concessão de novos benefícios do gênero a partir de 2017. Para mim, não foi surpresa nenhuma do Superior Tribunal Federal reconhecer a inconstitucionalidade do pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. Nós trabalhamos aqui de 11 para 12 anos o projeto de emenda à Constituição. Não foi só seis meses, um ano. Nós ficamos debatendo nesta Casa de 11 para 12 anos a emenda à Constituição para revogar o artigo que garantia o pagamento da aposentadoria dos ex-governadores. E conseguimos, através de uma votação nesse plenário, derrubar de uma vez por todas o pagamento dessa vergonhosa aposentadoria dos ex-governadores. Inaceitável. A decisão do Supremo não traz nenhuma novidade, porque Santa Catarina fez o dever de casa, saiu à frente, deu exemplo para outros estados da federação. O deputado Marquito falou sobre o lançamento na Assembleia Legislativa do Fórum Parlamentar da Justiça do Bem-Viver, Tecoporã. Uma iniciativa dele, que contou com a presença da ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, e de representantes de outras entidades que atuam junto aos povos originários. Esse Fórum Parlamentar por Justiça do Bem-Viver, Tecoporã, que é... O Bem-Viver é o modo de vida previsto dentro dessas comunidades e populações. Onde nós temos aqui no nosso litoral a presença massiva da etnia Bia-Guarani, e que também nós temos ali no Vale do Itajaí a presença de aproximadamente 4 mil indígenas laklanô-xoclém, ali na região do Alto e Médio Vale do Itajaí. E nós temos também a população caingangue, que fica mais no oeste catarinense. Essas são as três populações principais do nosso estado, e que apresentam para a nossa população a importância dessas populações. Eu quero dizer que isso é uma ação que é valorizada pelo governo federal, de valorizar nossas comunidades tradicionais indígenas, que tenham certeza absoluta que a Assembleia Legislativa acerta na construção e na criação do fórum e no lançamento do fórum, e, principalmente, as populações indígenas, o seu modo de viver, chamado Tecoporã, nos dão horizontes de... como a civilização ou a sociedade pode prosperar no atual cenário que a gente vive. O deputado Márcio Machado abordou, entre outros temas, os resultados positivos do programa Escola Mais Segura. Aquele que está cuidando hoje das escolas, que é o CETISP, que é o policial aposentado, ele já é vôo. Então já tem aquela barda, já converso com os alunos. Eu tive a honra de ir em uma escola em Lages, e, quando eu citei o nome do Rocha, que é o policial, deputado Zilli, a criançada entrou num... ficaram felizes, aplaudindo, Rocha, Rocha. E ele falou o seguinte, aqui já não tem mais nenhum tipo de briga aqui na frente, as crianças estão respeitando. Então é um projeto da cidade, das escolas mais seguras, que a gente realmente criou uma harmonia nas escolas. Claro que saindo para algumas quadras pode ter alguma confusão, mas ali não. Então eles estão respeitando, estão criando esse laço de amizade com o policial. O deputado delegado Egídio Ferrari criticou o veto do presidente Lula a artigos da Lei Orgânica da Polícia Civil. Direitos como regras de previdência, licença classista remunerada, direito a indenizações inerentes à atividade policial civil, como insalubridade, periculosidade, até direitos básicos dos policiais aposentados foram vetados, deixando-os marginalizados e com insegurança funcional, como se não tivessem mínima dignidade existencial, mesmo após décadas de serviço prestado à sociedade. Há ainda veto ao trecho que concedia auxílio de saúde de caráter indenizatório, ajuda de custo em caso de troca de município e a carga horária mensal não superior a 40 horas semanais, garantindo direitos remuneratórios, indenizatórios e as horas extras. Isso tudo foi vetado. Mas sabem por quê isso foi vetado? Qual foi a justificativa do presidente da República para vetar direitos que foram durante 30 anos discutidos pelo Congresso Nacional? O presidente disse que nenhuma lei poderia criar um encargo financeiro para o outro ente federado sem a previsão orçamentária. O deputado Lucas Neves falou sobre a paralisação das obras na SC-370 entre Urubici e Rio Rufino. Dizer à comunidade que existe um compromisso, um compromisso da empreiteira com o governo, com a Secretaria de Estado da Infraestrutura, de retomar essa obra no dia 1º de fevereiro. É uma informação repassada por telefone pelo responsável da empresa que estava tocando a obra para o secretário Gerri, de que nós teremos a retomada da obra da 370 de Urubici para o Rufino no dia 1º de fevereiro. Até lá, o pessoal deve, com certeza, fazer uma força-tarefa para resolver as pendências que, neste momento, levaram à paralisação dos trabalhos, como, por exemplo, a retirada de postes, a obtenção de licenças ambientais e também desapropriações que ainda estão pendentes. Nosso papel é seguir acompanhando de perto, porque são 40 anos que Urubici, que Rio Rufino e que a nossa região esperam pela conclusão desta obra, pela efetivação da pavimentação asfáltica, o fechamento do anel do turismo. O deputado Antídio Lunelli abordou, entre outros temas, a necessidade de auxílio às comunidades catarinenses atingidas pelas cheias. Rio do Sul e Blumenau e outros municípios ali daquela região já enfrentaram seis cheias este ano. Em Rio do Sul, cerca de 7 mil imóveis foram atingidos e cerca de 19 mil pessoas ficaram desalojadas. Em outubro, o levantamento do município mostrou que os prejuízos de cidadãos e empresas com a chuva são 157 milhões de reais. O poder público precisa ser ágil para garantir o auxílio a estas cidades e a estes catarinenses, como a isenção do IPTU aos atingidos. A liberação de linhas de créditos especiais às empresas afetadas e o repasse imediato de verbas para a reconstrução de prédios públicos e também as ruas.